Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, pra quem ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no meu canal E como vocês já viram aí no título, hoje eu vou levar vocês junto comigo pra fazer o mercado Não tipo a compra realmente do mês, mas as coisinhas que estão faltando em casa E vou aproveitar pra mostrar o preço de tudo pra vocês Nós estamos indo num mercado que é bem popular aqui, que se chama Continente A gente gosta de fazer as compras do mês lá E em questão de, por exemplo, mistura, essas coisas a gente compra em outro mercado Então eu vou deixar essa parte pra vocês saberem o preço de mistura, essas coisas, num próximo vídeo Mas o preço de tudo, de dispensa, eu vou mostrar inteirinho pra vocês Então se vocês gostam de vídeos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Pra você não perder nenhum vídeo E partiu, né Então se bora para as compras Já chego pegando o carrinho e faço o alquim nas mãos porque é fundamental nessa temporada em que o mundo está passando, não é mesmo? Já corro direto para as coisas que são essenciais Até porque senão eu gasto todo o meu dinheirinho com gordice Sim, eu sou destas Vou logo na parte onde fica as marcas de arroz Que é um dos produtos fundamentais aqui em casa E como vocês podem ver, tem N tipos de arroz e de marca Eu sempre vou no pacote mais em conta, em que muitas das vezes ou quase sempre é o da marca do mercado Dessa vez tinha esse da América do Sul Com o mesmo valor de um arroz que é produzido aqui na Europa Então eu acabei levando esse da América do Sul mesmo Pra poder matar um pouquinho a saudade E é isso aí Logo ao lado, já fica a parte de óleos e azeite O óleo eu acabo pegando mais em conta Até porque eu só uso óleo quando eu vou fazer alguma fritura aqui em casa No caso do azeite, como Portugal é um dos grandes fabricantes de azeite Eu aproveito e pego um que no meu ver atende super bem as nossas necessidades Opto sempre por um azeite extra virgem e de embalagem de vidro Porque eu acho que o sabor muda completamente de um azeite que é embalado no vidro E o outro que é embalado no plástico Pode ser cisma minha? Pode ser cisma minha, mas cada um com suas manias Vinagre é outro produto que é bem em conta aqui E eu não tenho muito rigor pra escolher não Vou no mais baratinho também Depois já vem a parte dos macarrões E sim, particularmente em tudo que é refeição aqui Eu acho super barato Comida aqui pra mim é algo que eu não consigo falar que é caro, viu gente Então quando eu falo pra vocês que é barato É porque é barato, viu Já corro pra parte dos enlatados E já garanto as minhas azeitonas Porque me desculpe Mas a azeitona não pode faltar nas refeições natalinas não, hein E já deixo meus milhos já separados também Porque é bom demais Já aproveito pra mostrar pra vocês As latas de feijão Juro Juro mesmo que chegou O momento em que eu peguei ranço de feijão emlatado Mas acredite Salva muita gente no começo Quando nos mudamos de um país para o outro, viu Nunca diga dessa água não beberês Ou melhor, no caso Nunca diga desse feijão não comerei Uma das coisas que super gostei aqui Também, acredite se quiser Foi da qualidade dos extratos de tomate Tem as opções enlatadas no vidro Tanto tamanho família Quanto tamanho normal E também tem esses minis aí de caixinha Que eu acho que as tendem super bem Eu e o Fê aqui em casa Miojo tem, Jessi? Tem sim, senhor e senhora No meu ver Não tem a variedade do jeito que temos aí no nosso Brasilzão Os que tem aqui Tá pra enganar bem Mas uma das coisas que eu super amava comer quando eu estava aí no Brasil São aqueles cup noodles, sabe Confesso que achei os daqui um pouco sem graça Mas quando é pra comer de vez em quando Atende bem sim a nossa necessidade Jessi, chega! Eu quero ver as golosemas Quero saber o preço de goloseima De gordita Então, meus amigos e minhas amigas As golosemas São uma das coisas Que se você não tomar o cuidado Vai todo o seu rico dinheirinho Que você sua demais Pra poder conquistar, viu? Por que, Jessi? Porque quando saímos do Brasil E vamos morar em outro país Ainda estamos pensando em real E é aí que mora o perigo Mas claro E uma compra minha Poderia faltar as golozeiras Pensa em chocolates de marca Em que você consegue encontrar bem em conta Mulher do céu Quando cheguei aqui Quase surtei De verdade Mas deixa eu te contar um segredo Esses da marca do mercado Atendem super bem, viu? Principalmente se tu gosta de fazer aí Muita golosema na tua casa Aí como eu sei que eles atendem super bem Eu já vou direto neles Para poder garantir aqui Minhas sobremesas de final de ano Não só o chocolate Mas temos muitos chips aqui também Deixa aí nos comentários pra mim Como que se chama isso aqui na sua cidade Já deixei os meus separados Porque se bora, né? Tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês Ainda num chocolate Pensa num chocolate Pensa num chocolate gostoso Esse milk aqui É um show de bola, viu? E também já deixei o meu garantido Que eu não sou boba Já fomos direto em uma das golosimas Que meu marido é tão fã quanto eu A Nutella E lógico Que tem creme de avelãs mais em conta Então vamos direto no mais baratinho também Porque a gente não é bobo, né? Ovo maltine é um algo que eu passo longe, viu? Porque pensa num negócio que é caro pra caramba Sério, gente É uma vez ou outra Porque não tem condições não O negócio é caro, viu? Para os consumidores de bebidas alcoólicas Resolvi mostrar Porque eu sei que vocês gostam muito De saber os valores Nessa época Sempre tem esses pés Pra ser bem sincero Eu nem sei como se chama Mas eles vêm embaladinhos assim Pra você poder dar de presente pra alguém Eu nem me atrevo a dizer Se tá barato ou se tá caro Até porque eu não tenho noção nenhuma Sobre bebidas assim Ainda mais se tratando de uísque Essas coisas aí e tudo mais Então como eu não sei Não falo Só mostro Na parte de higiene Como eu não sei direito Sobre o que vocês vão querer saber O que vocês vão querer ver preço Eu vim aqui mostrar pra vocês Essas marcas famosas E pra mim Continuam caras do mesmo jeito, viu? Mas vez ou outra Você pode investir em algo assim Pra quem já me acompanha há algum tempo Eu sempre vou nesses baratinhos aqui Da marca My Label Até porque para os meus cabelos Eles atendem super bem E particularmente Eu gosto muito Dessa marca Bom, minha gente Já chegamos em casa As compras estão todas aqui Eu vou mostrar pra vocês Tudo o que a gente comprou E eu quero que vocês comentem Aqui embaixo Quanto que vocês acham Que a gente gastou Em tudo isso Que a gente comprou Lembrando que eu comprei Muita boloseia Porque agora tá final de ano E tudo mais A gente gosta muito De comer muita bobeira Vou mostrar pra vocês E depois que eu vou mostrar Tudo o que a gente comprou Eu vou contar pra vocês O valor que a gente gastou Bom, minha gente Vamos lá Isso aqui foi tudo O que eu e Luiz Fernando Compramos Tá vendo? Tem muita bobeira Comprei essas coisinhas Essa aqui Isso daqui Porque a gente vai fazer Um DIY Tô com a notinha aqui na mão Já que eu mostro pra vocês Açúcar Trigo Cinco quilos de arroz Só pra higiene Que não pode faltar Negocinho pra gente limpar O chão da casa Olha Babalu Cookie Granulado M&M Que a gente gosta bastante Aquela bolachinha Que eu mostrei já pra vocês Três leite condensado Uh, isso aqui tá de ponta cabeça Vamos deixar mais bonitinho Essa aqui é nata É o nosso creme de leite Mas aqui Você não encontra creme de leite Não é nata A gente comprou Miojo Macarrão Café O sal Normal Sal de mesa Esse salzinho do Himalaia Dois litros de leite Azeite Óleo Vinagre Pure de batata Masse de tomate Milho verde Doritos Batatinhas Bom Acho que eu falei tudo Mostrei tudo E agora Eu vou mostrar pra vocês O valor que a gente pagou Em tudo Isso daqui Notinha postos Olha A gente pagou Exatamente 60 euros E 21 Tá vendo De desconto imediato Nós tivemos 13 euros E 26 E no cartão aqui Da própria loja A gente ganhou 15% Que deu 9 Conto Pra gente poder usar Depois na loja Então tudo isso Que a gente comprou A gente pagou Apenas 60 euros Lembrando que Foi só algumas coisinhas Que realmente Estavam faltando Galera E aí O que vocês acharam? Caro, barato Pelas coisas Que a gente comprou Se vocês acham Que valeu a pena Se não valeu a pena Mas eu quero Que vocês comentem Aqui pra mim também Se vocês querem Um outro tipo de vídeo Né? Exatamente assim Mas mostrando as coisas Que vocês me pedirem Então se você quiser Muito Que eu grave um outro vídeo Pra vocês Coloca aqui nos comentários O que você quer Que eu veja no mercado O que você quer Que eu mostre o valor E a diferença De um mercado Pro outro Bom, enfim Comenta aqui embaixo Que eu vou ter O maior prazer do mundo De lá fazer Esse vídeo pra vocês O vídeo de hoje Foi esse Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Um grande beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchauzinho